O que que é renda per capita tão utilizada no Sisu, no ProUni e no Fies? Nesse vídeo eu vou estar explicando exatamente isso pra você. E aí gurizada, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo do canal Instituto Ensino de Potência, eu sou o professor Eduardo e quem aí já participou, está participando aí dos processos seletivos, processo seletivo do Sisu, processo seletivo do ProUni e do Fies, já deve ter se deparado com o termo per capita, que é frequentemente utilizado para as cotas de renda e é utilizado também pra você poder participar do ProUni e do Fies. Devido a isso, muitas pessoas têm dificuldade e têm dúvidas de como que funciona o cálculo da renda per capita. Por causa disso, nesse vídeo eu vou estar explicando exatamente isso pra você. Então bora lá! Então vamos lá, pessoal. Basicamente, o que que é renda per capita utilizada no Sisu, no ProUni e no Fies? Gente, a renda per capita, ela é basicamente um indicador utilizado para medir a realidade financeira de um grupo familiar, município, estado ou país, tá? Ela não é exclusivamente utilizada apenas nesses três programas. A renda per capita, por exemplo, ela é utilizada pra calcular o valor da renda per capita, obviamente, no Brasil. Então esse indicador, ele também pode ser utilizado aí por municípios, estados e países. Como ela é utilizada no Sisu, no ProUni e no Fies? Basicamente, o per capita que a gente tem aí de renda per capita, esse entre aspas per capita, ele significa por pessoa. Então, em outras palavras, a gente pode dizer que a renda per capita é uma renda por pessoa, certo? Então, como que a gente obtém a renda per capita de uma determinada família? Basicamente, para obter a renda per capita familiar, basta você somar a renda de todas as pessoas da sua casa. Então, você soma aí a remuneração de todas as pessoas da sua casa e depois você vai dividir pelo número de pessoas. Então, você vai somar a renda de todo mundo e depois você vai dividir pelo número de pessoas aí da sua casa. É simplesmente isso. Não tem nenhuma outra forma. Não é mais difícil que isso. Pode ficar tranquilo. Então, para estar te ajudando, eu vou fazer aí alguns exemplos para estar te ajudando a entender o que é renda per capita e como calcular a sua. Então, vamos lá. Exemplo 1. A gente tem aí uma família com 5 pessoas, onde o pai recebe uma remuneração de R$2.000. A mãe recebe uma remuneração de R$1.100. O filho, filho 1, no caso, ele recebe uma remuneração de R$1.500. E os dois outros filhos, eles não recebem nenhuma remuneração. A remuneração deles é zero. Como que a gente faz, então? A gente soma a renda de todo mundo. No caso, R$2.000 mais R$1.100 mais R$1.500 vai resultar em uma renda total dessa família de R$4.600, certo? Então, a soma da renda de todo mundo é de R$4.600. Para saber a renda per capita, a gente pega esse R$4.600 e divide pelo quê? Divide pelo número de pessoas da casa. Então, no caso, como essa família tem 5 pessoas, tem 5 integrantes, a gente vai pegar R$4.600 e dividir por 5. R$4.600 dividido por 5 é R$920. Então, esta é a forma de a gente calcular a renda per capita dessa família. Segundo exemplo, a gente tem uma família com 4 pessoas. No caso, o pai tem uma renda de R$3.000. O primeiro filho tem uma renda de R$2.500. A mãe e o filho dois não possuem nenhuma renda. Então, a gente tem aí essas duas rendas apenas e os outros dois, a mãe e o filho segundo, não tem nenhum tipo de renda. Mesma forma para a gente calcular a renda per capita. A gente soma a renda de todo mundo e divide pelo número de pessoas. Então, a gente vai somar o salário do pai, que é R$3.000. R$3.000 mais o salário do primeiro filho, que é R$2.500. R$3.000 mais R$2.500 vai ser R$5.500. Então, essa é a renda total dessa família. Para a gente calcular a renda per capita, a gente divide pelo número de pessoas, que são 4 pessoas. Então, a gente vai ter uma renda média, uma renda per capita de R$1.375, certo? Então, essa é a renda per capita desse segundo exemplo. Terceiro exemplo para a gente estar finalizando aí, a gente tem uma família com apenas 3 pessoas, onde apenas o pai possui uma renda. O pai possui a renda de R$6.000, enquanto a mãe e o filho não possuem renda, a renda deles é zero. Nesse caso, a renda total vai ser a renda apenas do pai, porque ele apenas tem remuneração, que vai ser a renda total de R$6.000. Mas é a mesma forma para calcular a renda per capita. Pega a renda total e divide pelo número de pessoas. Então, R$6.000 dividido por 3, a gente vai ter uma renda per capita, desse exemplo, de R$2.000. Então, é basicamente essa a forma que a gente utiliza para calcular a renda per capita. Daí vocês vão se questionar, beleza, mas quando a gente tem lá, por exemplo, um salário mínimo e meio per capita, três salários mínimos per capita, o que isso quer dizer? Basicamente, você tem que pegar o salário mínimo daquele momento, que atualmente o salário mínimo é de R$1.100, e multiplicar por aquele fator. Então, se é um salário mínimo e meio per capita, você pega 1,5 e multiplica por R$1.100. Se você tem três salários mínimos per capita, você pega o três e multiplica por R$100. Então, no caso, um salário mínimo e meio per capita é 1,5 vezes R$1.100, que vai resultar em R$1.650. Enquanto três salários mínimos per capita é 3 vezes R$1.100, que é R$3.300. Então, no caso, a renda per capita limite para você participar do ProUni é de R$3.300 per capita. Enquanto que a renda limite para você ter uma bolsa integral é de R$1.650 per capita. Então, é basicamente isso. E é a renda per capita o limite, não é a renda total. É o valor per capita. Então, é isso, gurizada. Uma explicação aí bem breve com alguns exemplos a respeito de renda per capita. Eu espero que tenha ficado bem claro e espero que vocês tenham entendido. Se ficou com alguma dúvida, algo que você não conseguiu entender a respeito de renda per capita, você pode estar deixando aqui embaixo nos comentários, que com certeza estaria esclarecendo para você o mais breve possível. Eu também peço para você que você se inscreva e ative as notificações para não perder nenhum vídeo, nenhuma dica e nenhuma novidade. E, é claro, deixe aquele like para que esse vídeo tenha mais destaque no YouTube. Muito obrigado a todos que assistiram, bons estudos. Um grande abraço, valeu e até a próxima. E aí